Oi pessoal, eu vim aqui hoje dar dicas de decoração para vocês. Eu vou apresentar um living. A primeira dica que eu vou dar para vocês é sobre planejamento. É importante ter um plano sobre como compor um ambiente. O projeto, nesse caso, é uma ótima forma para começar. A segunda dica é dimensionamento. Considerar o tamanho dos móveis e dos ambientes é imprescindível. Móveis grandes em ambientes pequenos ou móveis pequenos para ambientes grandes não ficam harmônicos e aconchegantes. Cada projeto, cada espaço e cada living vai ter um ponto de interesse diferente. E é importante considerar qual é o ponto de interesse natural para você no seu projeto ou na sua casa. Nesse caso, a gente tem uma estante. Para espaços pequenos, o que eu gosto muito é de usar o espelho, porque ele vira um ponto de interesse que amplia o espaço ou uma linda tela. Como você pode ver, são muitos os pontos possíveis. O importante é eleger um e desenvolver seu projeto em torno disso. Outra dica importante é a circulação. Você tem que promover espaços confortáveis entre os ambientes e entre os móveis também. Outra dica são os acessórios. Uma escolha muito bem feita de acessórios muda completamente o seu ambiente. Iluminação. Um bom projeto de iluminação muda tudo. Cria diferentes cenários com luzes diretas ou indiretas. Nosso maior objetivo com essas dicas é que você possa transformar a sua casa, a sua sala de estar, num ambiente aconchegante, para que você possa desfrutar dessa linda decoração com seus amigos e com a sua família. Espero que tenham gostado. Até a próxima!